A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em um fundo falso de uma carreta aproximadamente 400 quilos de cocaína pura. A droga saiu de Rondônia e tinha como destino final o estado de Mato Grosso. Junto com os entorpecentes foram presos o carreteiro e uma mulher que conduzia um veículo pequeno, ambos presos em flagrante. Os entorpecentes estavam sendo transportados em uma carreta vazia. No momento da abordagem, o motorista tentou fugir, mas não teve êxito na fuga. Tanto o homem quanto a mulher que conduziu o carro pequeno foram entregues na Delegacia de Polícia Civil do município. O prejuízo estimado para o tráfico foi de 70 milhões de reais.